Olá pessoal, eu sou a Aria, assistente virtual do canal, e hoje tenho uma super dica para você que quer cuidar bem do seu celular. Venha conhecer a Off-Sell Assistência Técnica e Acessórios, do nosso amigo Genildo. A loja fica na Avenida Caxangá, número 1282, no bairro do Cordeiro Recife, Pernambuco. Se você é da região ou está de passagem, não pode deixar de conferir. É o lugar certo para quem precisa de acessórios de qualidade ou quer garantir aquela manutenção de confiança para o celular. Aqui na Off-Sell, você encontra uma variedade de acessórios, de carregadores a fones de ouvido, capas, películas e muito mais. Além disso, se o seu celular precisar de um reparo, eles têm uma assistência técnica completa que resolve de tudo. Seu smartphone com algum problema? Genildo e a equipe da Off-Sell estão prontos para te ajudar. Então, já sabe. Quando precisar de acessórios ou assistência técnica, passe na Off-Sell. Mais uma vez, o endereço é Avenida Caxangá, 1282, Cordeiro. Venha conferir e traga seu celular para um atendimento de primeira. Até a próxima!